Vamos lá, pessoal, sobre a curiosidade sobre o nome Barra dos Cavaleiros, que não é o nome do bairro. Aqui é Parque Lafayette, ali é o Mercado Rio Sul. Essa aqui é a Praça do Barra dos Cavaleiros. Eu vou falar agora sobre a curiosidade do nome bairro Barra dos Cavaleiros. Segundo os moradores mais antigos, esse nome Barra dos Cavaleiros se dá pelo fato de no século XIX e no início do século XX, os tropeiros que ali passavam costumavam parar suas cavalgadas em um bar para o seu descanso, amarrando seus cavalos em um largo que hoje faz ligação da avenida Nilo Peçanha com a rua Vicente Renda. Portanto, para definirmos de uma vez por toda, não existe o nome de bairro, no caso, Bairro Barra dos Cavaleiros, e sim o bairro Parque Lafayette, Barra dos Cavaleiros.